Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e eu sou a Thais. Neste vídeo apresentaremos uma divisão. Aqui nós temos 10.983, ele é o dividendo. E aqui nós temos 6, ele é o divisor. É importante para que a gente realize a divisão com tranquilidade, que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor. Neste caso ele é o 6, eu pergunto e você responde. Zero vezes 6? Zero. Porque é nenhuma vez 6. Uma vez 6? Seis. Duas vezes 6? Doze. Três vezes 6? Dezoito. Quatro vezes 6? Vinte e quatro. Cinco vezes 6? Trinta. Seis vezes 6? Trinta e seis. Sete vezes 6? Quarenta e dois. Oito vezes 6? Quarenta e oito. Nove vezes 6? Cinquenta e quatro. Muito bem. Basta partir aqui do zero e ir sempre somando... Mais 6. Exatamente. Agora que a gente já tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do 6, fica muito fácil realizar a divisão. A gente pode começar aqui pelo 1? Não, porque 1 é menor do que 6. Então a gente pega mais um algarismo. Com o 10 já dá para começar? Dá sim, professor. Pois vamos lá. Qual é o número de zero a nove que quando eu multiplico por 6 o resultado chega mais pertinho de 10 sem passar? Qual é o número de zero a nove que quando eu multiplico por 6 o resultado dá pertinho de 10 sem passar? É o número 1. Muito bem. Quanto é 2 vezes 6? Doze. Doze passa de 10, não pode passar. Então você respondeu certo, é o número 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 6 é igual a 6, eu escrevo bem aqui. Aí a gente realiza uma subtração bem bobinha. Quanto é 10 tira 6? Quanto é 10 menos 6? 4. Ótimo. Até porque 6 mais 4 é? 10. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Fazendo isso, qual número formou-se aqui? 49. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a nove que vezes 6 dá pertinho de 49 sem passar? Olha para a tabuada, veja. Qual é o número de zero a nove que multiplicado por 6 dá um resultado pertinho de 49 sem passar? É o 8. Muito bem. Veja que 9 vezes 6 é? 54. Que passa de 49. Quanto é 8 vezes 6? 48. Chega pertinho sem passar, né? Então 8 é o próximo algarismo do quociente. Quanto é 8 vezes 6? 48. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração bem bobinha. 49 tira 48, fica quanto? 1. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 8 aqui. Formou-se qual o número? 18. Qual é o número de zero a nove que vezes 6 dá pertinho de 18 sem passar? Professor, pode dar igual a 18? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o? 3. Eu escrevo 3 no quociente. Quanto é 3 vezes 6? 18. 18. Eu escrevo bem aqui e a gente vai fazer a subtração mais fácil de todas. Porque 18 menos 18 dá? 0. Muito bem. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Baixando esse algarismo, a gente ficou aqui com 0,3. Só que o zero à esquerda você vai ignorar. Qual é o número de zero a nove que vezes 6 dá perto de 3 sem passar? É o zero. Veja que uma vez 6 dá quanto? 6. Só que aí já passa. Por isso você acertou. Você disse que o número era o? Zero. Eu escrevo zero no quociente. Zero vezes 6 é quanto, hein? Zero. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Quanto é 3 menos zero? 3. Porque a gente está tirando nada, né? Depois de uma subtração, qual é o próximo passo? Baixar o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que na divisão de 10.983 por 6, 1830 é o quociente inteiro e 3 é o? Resto. Muito bem. Eu vou anotar bem aqui. 1830 é o quociente inteiro e 3 é o resto. Em uma divisão com quociente inteiro e resto, o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente, adicionado ainda do resto. Inclusive, essa é uma maneira de verificar que a divisão foi realizada com sucesso. Você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. Você deve encontrar o dividendo se a divisão tiver sido realizada com sucesso. Professor, mas se eu quiser continuar dividindo, o que eu faço? Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, adivinha quem a gente vai baixar? O zero. Muito bem. Forma-se então aqui o número? 30. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 30 sem passar? Pode dar igual a 30? Pode sim. Só não pode? Passar. Então o número procurado é o? 5. Muito bem. Eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é igual a 30. Então eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 30 menos 30 é? Zero. E acabou. Não sobrou mais nada, nem temos algarismos visíveis para baixar. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 10.983 por 6 é? 1.830,5. Muito bem. É isso que eu vou anotar bem aqui. Você deve ter notado que eu escrevi aqui essa fração 10.983 sobre 6. Eu coloquei ela aqui em cima e também aqui embaixo. Porque neste vídeo de hoje eu quero aproveitar para comentar mais uma coisinha. Na divisão de 10.983 por 6, a gente pode dizer que o resultado é 1.830. Qual foi o valor do resto mesmo, hein? 3. Beleza? 1.830 e 3 sextos. Isso aqui é o que a gente chama de um número misto. Essa aqui é a parte inteira e esta aqui é a parte fracionária. Mas a fração 3 sextos pode ser simplificada. Tanto 3 como 6 são divisíveis por 3. Quanto é 3 dividido por 3? 1. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Então eu vou escrever 1 meio no lugar da fração 3 sextos. Aqui a gente tem um número decimal exato que corresponde ao quociente. E aqui a gente tem o quociente na forma de número misto. Você tem a parte inteira e a parte fracionária. A gente lê assim, ó. 1.830 inteiros e 1 meio. Beleza? É claro que a gente também pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão nessa forma aqui, utilizando esse símbolo, né? 10.983 dividido por 6 é exatamente... 1.830,5. Ou então... 1.830 inteiros e 1 meio. Exatamente. Por exemplo, se você quiser dividir 10.983 reais igualmente entre 6 pessoas, você sabe dizer quanto cada uma ia receber? 1.830,50 reais. Exatamente, porque a gente pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Agora, se você gostou desse vídeo... Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto